Aqui tá pesado o serviço, perdão Inclusive, como é que tá isso aqui? Eu preciso, eu realmente preciso construir nossas ferrovias É a grande verdade, preciso que elas sejam construídas O próximo, a próxima leva aqui vai ser construção de ferrovias Por enquanto a gente tá fazendo usinas siderúrgicas Tô preparando o terreno ali, né galera? Porque a gente sabe que a gente vai utilizar muito dessas coisas Ah, falando nisso, vamos aqui na parte rural Na parte madeira, deixa eu ver se tá correto Aqui Burra vapor, a gente não quer usar Madeira dura, serra elétrica, certo? Galera, eu esqueci do stonks, cara Porra, mano Vocês não me lembraram também, pô Pô, tá zoando, galera A gente quer abrir capital pra todo mundo agora Vai ser capitalista aqui infinito Dentro da nossa jogatina agora Tá? Capitaliza mais, capitaliza mais, capitaliza mais, capitaliza mais Dá lucro, capital aberto Dá lucro, capital aberto Não dá lucro, então não vou abrir capital Dá lucro, capital aberto Dá lucro Por que eu não posso? Por que eu não posso? Motores elétricos Motores elétricos ou motores a diesel Tem que tá ativo pra eu abrir Véio? Porcaria, hein? Tá bom Ah, estaleiros Capital aberto Dá lucro pra caramba Indústria de armas Não dá tanto lucro, então deixa aí Ah, fábrica de munição Também não dá tanto lucro Deixa aí Centro urbano Não dá pra abrir Também não Usina elétrica Dá lucro A ave capital Administração do governo não dá pra colocar os caras, né? Então, é isso Ah, universidade tá de boa Centro comercial Hello there Seja bem-vindo quem chegou Gui Como é que você tá, meu querido? Parte rural Vamos ver o que dá lucro aqui, galera Isso aqui explode de dar lucro, tá vendo? De alguma forma Capital aberto Isso aqui explode de dar lucro Capital aberto Ahn... Dá dinheiro, não dá lucro Capital aberto, vai Whatever Ahn... Capital aberto Capital aberto Isso aqui é Dando muito dinheiro Capital aberto Isso aqui é Dando muito dinheiro Capital aberto também Isso aqui tá dando dinheiro Não tá, assim, maravilhoso Ahn... Plantação de café Abre capital Plantação de algodão Capital aberto Tinta Não é desmelhor, mas tudo bem Abre aí Vamos abrir Abre Abre capital Abre capital Cara, vai faltar Capitalista aqui Eu vou ter problema Talvez eu esteja destruindo minha economia fazendo isso Agora que eu parei pra pensar Mas let's go Vamos lá Ainda tem uma galera aqui? Você tá zoando Ainda tem galera fazendo subsistência? Não é possível Pior que tem, cara Pior que tem Tem muito ainda Uau Ok, né? Ok Agora galera É o seguinte É só assistir esse número aqui e subir É só assistir esse número aí e subir Entendeu? Vamos assistir aqui rapidinho Vamos assistir Tranquilo Botando um papo Um dos modos deve ser pra começar em 1812 Ou devia Maybe Pera aí Quanto que a gente tinha? Quanto que tem agora? Não era... Não era... What? Pera, cadê os capitalistas? Pera aí Capitalistas Já tem mais capitalista do que lojista no negócio Daqui a pouco passa o número de... O número de capitalista vai ser maior do que o número de engenheiros Tá subindo aí, né galera? Meu Deus, falta burocracia Tá zoando Obras... Botar burocracia não é uma boa coisa Então Vamos subir umas dessas aqui Perdão Quero aqui População 521k Ok Como é que tá rolando aqui? Tinha liberdade de mercado A gente tinha que aumentar a quantidade de roda comercial Adoraria Mas por enquanto não dá Aqui no mercado O que a gente tá produzindo de muito Que a gente poderia vender, galera? Vamos dar uma olhada Nada Naquela hora tá tudo faltando O que tá rolando? Tratado de paz entre esses dois caras Whatever Não me interessa O Japão tá cordial comigo Boa, Japão Posso começar a te custear também, né? Eu só... Poderia gerar obrigação em você Por enquanto tá de boa Relação neutra com a França Deixa eu olhar uma parada Eu quero ver a postura Uh, agora a galera me ama Olha que legal, galera Ah, os Estados Unidos estão antagônicos comigo Força ameaçadora Vá, pôs em ferro Vá, pôs em ferro Vá, pôs em ferro Os industrialistas ficassem felizes Por enquanto eles estão com mais seis Vai saber porquê Como é que tá a instituição aqui? Tudo subiu, né? Maravilhoso, ok? Chegou a essas 294 pontos aqui E fazendo stocks Fazendo grana Peraí, vamos ver Uh Tem uma galera aqui Tá falando de ferrovia Ferrovia É... Aqui Ferrovia, pronto Olha só Ok Eu falei pra vocês que Assim Muitas vezes eu mudo demais Essas coisas Às vezes eu tenho essa sensação Que eu mudo demais Tá? Mas a gente precisa dessas ferrovias aí Ficar com acesso ao mercado ali Baixo é Tipo, terrível Explosivo tá caro de novo? Isso tá zoando Não tem como Faz sentido isso Tá mentindo pra mim Não, não tá caro, pô Seda tá mais caro Esse cara tá mentindo pra mim Tô falando E o transporte também Não tá dos mais baratos E a gente precisa Tem um leque aqui De serviços também Mas ok Por enquanto tá de boa Vamos continuar aí Melhor na relação com Os estates Essa roca Pera Faltando tinta É sério isso? Tá no ar ali? Tinta? Tá real Ah, tá aqui Quinta Nova aquisição Não tem lugar pra comprar Então deixa pra lá Whatever O que tá rolando aqui? Liberdade Reunião Sindicatos Vamos ficar tristes Dez por cento de chance De promulgação Dez por cento de atração Pro sindicato Ou vinte prestígio Permanente Eu não resisto, tá? Vinte prestígio Pra mim é muita coisa Então a gente pega O prestígio Bem pesado Pra mim não pegar O prestígio Cara, a gente tá fazendo Uma grana, né? 102k aqui De transferência coletiva Imagina Se os industrialistas Gostassem da gente Eu não gosto De você Por causa What? Não entendi Tá, ópio Não consegui importar Ópio de alguém Dos britânicos Corta aí Vou ver uma amizade Com os caras A gente não produz Isso mesmo Então não vai fazer diferença Norte de Marcos Tá vindo pra cá Nossa população Tem crescido Nosso PIB Tá, assim Decolando Né? Então aí Setor de obras Tá maravilhoso Ah, não tá todo mundo Com a estrutura de aço É verdade Tem essa parada Tem uma galera aqui, ó Cadê? Tem uma galera aqui Cadê? Cadê? Aqui, ó Esse cara aqui, ó Ele tá usando Produção de ferro Tá vendo? Na Galícia Produção de ferro Então tem isso É verdade Eu poderia Aumentar isso aqui Eu tenho um monte de obra aqui Mais ou menos Vou colocar mais três setores de construção Só pra dar um Um tchan aqui No setor de construção Setor de construção Constrói rápido A gente tá bem positivo Então acho que vale a pena Estamos promulgando Tá tudo tranquilo Beleza Construiu Vamos ver o mercado aqui Como é que tá de ferro Botando ferro Aço tem de sobra Falta ferramenta também Tá, aço e locomotiva tem de sobra Mas porque a gente vai começar a usar muito, né? É isso Eu posso começar a exportar isso aqui? Vamos exportar essas paradas aqui, galera Mercado americano Exporta pra lá Escandinávia, não Eles que se lasquem Francês Siciliano Pronto Exporta aí fertilizante Porque a gente tem de sobra, né? Clippers Querem exportar? Não Não quero Não preciso que esses caras deem lucro Aqui tem alguma coisa sobrando? Tem madeira Uau Muita madeira Diga-se de passagem Bota de exportação Mercado francês Aparentemente precisa de bastante Exporta aí pra França Pra ver se a gente ganha uma grana Com essa madeira ainda Grão Cara, a gente tem muito grão Meu Deus Pra onde a gente vai exportar isso? Não tem muito lugar pra exportar, não Mas vamos exportar aí Buscando Boliviano Boliviano Marroquino Vé, isso aqui Isso aqui não é nada Isso aqui não é nada Isso aqui não faz nem cócegas Na quantidade de trigo Que a gente tá produzindo Não faz nem cócegas Não precisa aumentar um pouquinho A indústria de alimento? Também não precisa não Tá tranquilo Indústria de roupa, talvez Indústria de roupa seria uma boa Transporte eu preciso melhorar Assim, muito Deixa eu olhar uma parada aqui, galera Uh, tem um clique aqui, ó O que tá rolando? Fábricas 10 em Valência Sofreram lesões Quando tentavam operar Maquinário Usado a produção Tira as crianças das fábricas Yes Tira aí Renda de dependentes Ou Valência vai ter mais 2% De mortalidade Não, tira Tira de lá, vé Nem faço tanto questão De ter isso aí, não Verdade, o mercado foi construído Com sucesso, ok? Uh, what? Ok? Que construção foi essa Que eu mandei fazer Eu tô por fora What the hell? Tá, aqui eu tenho 23 de 40 de infraestrutura Ok Aqui na ferrovia Se a gente trocar Uh Isso que dá 15 de transporte Menos 5 de infraestrutura Eu tanco Esse 5 de infraestrutura Menos? Tanco Tanco Muito bom Então vamos trocar Capital aberto E Passageiro Legal Aqui Quanto infraestrutura A gente tem? 101 de 130 Ok Ahm Não What? Ah, ferrovia Tá aqui Não tava vendo Capital aberto Let's go E daí a gente quer Trocar Isso aqui Pra isso aqui Dá? Mais 100 de transporte Menos 10 de infra Acho que a gente Tanca, hein galera Tanca Tanca Ok Tancou Aqui em Valência Uau Tá faltando capacidade De tributação Uau Hello there Seja bem-vindo Já vou te dar um oi aí Pera aí Segura Ahm Capital aberto Isso aqui é o que? Menos 20 de infra Acho que a gente tanca Mas fica assim Na pindaíba, né? Exato Então aqui A gente já vai colocar Aqui mais uma Mais uma Mais duas, vai Mais duas Bota aí Outro lugar Aqui em Navarra Como é que tá? Navarra Tá com Tá faltando infra Aqui não dá pra fazer isso ainda Outro lugar Cataluña Aqui eu tenho duas 86 110 Aqui tanca, hein? Ferrovia Capital aberto E bota vagões para passageiros Certo? Exato Legal Esses caras vão lucrar Infinito agora, galera Deixa eu só vir aqui Na parte de construção Urbano Acho que tá no urbano, né? Tá em desenvolvimento Tá em desenvolvimento Todo mundo de capital aberto Pô, tá zoando Adoraria colocar isso aqui Mas eu preciso resolver Alguns problemas ainda Tá rolando? O mercado espanhol Ficou mundialmente famoso Por ser receptivo E aberto ao comércio exterior Vende Mais 10 exportações Por nível de rota comercial Ou compra Compra, né? Compra Comprar O que tá sendo Nosso problema Por enquanto O boi está tranquilo Votas improdutivas Tem uma galera Que não tá me vendendo Mais do que deveria vender É isso Ah, que nosso vidro Baratiu de preço É isso? Ou o vidro deles Aumentou de preço, né? Pode ter sido isso também Pode ter sido isso Ok? Seja bem-vindo quem? By Furan Seja bem-vindo, meu querido Como é que você tá? Fala, Laca, beleza? Quando aparecer aquelas telas Pra resolver questões internas Do jogo Teria como deixar um tempinho Pra gente conseguir um pouco Entender mais O que se passa? Cara, vou tentar fazer isso Obrigado pela Pela dica, tá? Obrigado pela dica Pera, pera Tá faltando ferro? Tá zoando What? Não Tá faltando Mas não tá tanto assim também Tá zoando Tá Aqui na parte do ferro Vamos aqui nas Construções Rurais Cadê o ferro? Tá aqui Eu gostaria Bom, todo mundo usa Transporte Ferroviário Por favor Porra, vapor não Nitroglicerina, será? Não produz tanto mais ferro Assim Nem vale tanto a pena Taxa de mortalidade Sobe muito, sabe galera Não gosto de ficar usando Nitroglicerina Nas menos causadinhas Só quando a gente Precisa muito mesmo Bota Dois aí Três aqui Dois aqui Dois aqui Certo? Certo, ok Tá ótimo Como é que tá a nossa produção De comida Muito tranquila Muito tranquila Cumbo tá faltando Vidro tá faltando Pra caramba É Se a gente não tiver Se a gente não tiver Petróleo A gente não vai melhorar Essa questão do vidro É tipo assim Impossível Como é que tá a nossa posição Cara A Prússia e a Áustria Abriram um belo Belo espaço Entre a gente agora Complicado Aqui tá a questão diplomática Infame Eu tô em 39 ainda Galera tá migrando pra cá Beleza Jogada diplomática Iniciada A França começou A jogada diplomática Com esse cara Quem que é esse cara? Ô Deus Não vou conseguir ver Puta esse cara Tá atacando as tribos Aqui do meio Anexando todo mundo Tá Então tá, né? Cara, eu poderia começar A custear esses caras Por exemplo Uma coisa que seria boa Talvez fosse abrir O mercado brasileiro Pra mim O PIB deles É de 14 Ah, boa ideia Na real Deixa eu ver A chance aqui União Aduaneira 66 Custear Quanto que é o custo deles? 19 do catos Deve estar no 15º Não é uma má ideia A gente tá com interesse aqui Os caras gostam da gente Será que a gente chega nesse Na Na União Aduaneira Vamos tentar fazer isso, galera Vamos tentar Não estamos fazendo nada Vamos tentar fazer isso Nesse Victoria Tem sistema de armazenamento? Cara Tem Mais ou menos É o seguinte Olha só Aqui no mercado Você tem as ordens de compra E as ordens de venda Tá vendo? Quando as ordens de compra São maiores do que as ordens de venda Quer dizer que o saldo está negativo Ou seja Você não está produzindo o suficiente Para suprir esse mercado Certo? Quando as ordens de compra São menores que as ordens de venda Quer dizer que você está Produzindo acima De utilização desse mercado Certo? Aqui eu tô com saldo positivo Ou seja Esses 25 aqui Seria como se fosse O armazenamento Não é bem armazenamento Que é uma produção a mais Né? Mas ele é Esse der de armazenamento Só que não existe assim Um lugar onde você Toca a coisa Isso não existe, né? Existe a ordem de compra E a ordem de venda É isso Basicamente isso Ok Galera, imagina Tá? Se os industrialistas Estivessem infelizes comigo Imagina, cara Imagina se a gente tivesse aqui Esses 20% a mais De contribuição dos capitalistas Para investimento coletivo Imagina Imagina Bom, olha só Só pra vocês terem uma ideia Do que eu tô falando Imagina que Esse 130k aqui Fosse em 156k Imagina Só imagina Clicar aqui O que que tá rolando Adoro burocracia Mais 5% de burocracia Yes O 3k de progresso Em documento de identificação Preciso de documento de identificação Mas no caso aqui A gente vai com Adoro burocracia Eu tô Eu tenho a impressão Que A gente começou a fazer muito dinheiro Assim Porque Nós estamos No limite aqui De De coisa É isso? Não, não é isso não A gente tá bem Ah Artilharia Retrocarga O que que é isso? Arma Retrocarga Na indústria de armamento Que arma é essa? Deixa eu ver aqui Na parte dos militares Guarnição Que arma é essa? Primeiro Socorro Não rola Ah, tá aqui Artilharia de fragmentação A gente gasta mais munição Ou seja Nós podemos aumentar Nossa indústria de munição Para ter exércitos Ainda mais fortes Tá Isso é bom saber Deixa eu ver aqui no mercado Como é que tá Nossa indústria de munição Tá sobrando Tá sobrando Mas eu teria que Colocar umas a mais aqui Fábrica de munição Bem que você nem contratou Os que tem Os que precisa Tá Então eu posso trocar Para a gente começar a utilizar Tal Aquecer essa indústria Acho que tá ok Vamos fazer isso galera Parte de desenvolvimento então Vamos nos quartéis Tá Vamos colocar Artilharia de fragmentação Vamos colocar aqui também O que não faz diferença A gente não paga esses caras Isso Vou começar a usar mais Oficiais Cordeiro sermentário Cara Quero Por favor Quase nada de grana a mais Ah Seria interessante A gente expandir Umas bases navais Tipo assim Seria Não seria Fazer Fazendo uns navios aqui Fazendo E seria Interessante também Expandir um pouco mais Nossos quartéis A gente tem muita gente Aqui tem muita gente Então a gente expande Aqui tem muita gente Então a gente expande Ok galera Vamos lá Ahm Mais dez aqui Dez aqui Mais dez aqui Dez aqui Cinco aqui Cinco aqui Cinco aqui Cinco aqui Aumentar nosso poderio militar aqui Isso também vai nos jogar um pouquinho Acima aqui né Inclusive Vamos colados agora na Prússia Ok Legal Obras O negócio que nós queremos fazer galera Que seria interessante Seria Começar a fazer mais universidades Tá Universidades seria bem interessante Uma aqui Uma aqui Uma aqui Uma aqui Tá Mais três aqui Duas aqui Duas aqui Duas aqui Ok Certo A gente vai gastar bastante papel Mas eu acho que papel Não é um problema Certo Bom Mais ou menos A nossa indústria de papel É tranquila Ela não tem Grandes problemas não Pronto Alguma dica pra não falar Economia logo de início Tô sofrendo um bocado A minha maior dica Pra não falir de início É Não vá na ideia De go big go home Tá Não construa sempre o seu limite Não faça isso Não vá assim Não construa um monte De 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 setor de obras E tudo mais Não faça isso Porque você vai falir Você tem que sempre A ideia galera É você ter cadência No balanceamento No balanceamento Que tá necessário Aqui Entendeu Por exemplo Agora eu tô com 41% Aqui de eletricidade Tá faltando aqui Bastante roupa Então vou fazer algumas fábricas Né O negócio é que minha economia Já tá gigante Eu tenho muita gente consumindo Eu sou quarto no ranking mundial Então eu faço muitas fábricas Mas no início galera É uma fábrica Duas Tem que ver o quanto que falta Entendeu E o quanto que a fábrica produz É isso que você tem que analisar E que nem aqui Estou com 141% de déficit de eletricidade Vamos colocar o mouse Na nossa fábrica Na usina de energia Ela produz 50% Tá vendo O que que isso significa Significa que eu tenho que fazer Pelo menos 3 Talvez 4 Pra ficar com um pouquinho a mais Porque até elas construírem A gente vai gastar mais Certo É isso Vamos lá Vou comprar Fazer duas aqui em Valência E vou fazer em alguns outros lugares também Aqui talvez na varra Pronto É isso Entendeu Fábrica aqui de pano Tá vendo De roupa Perdão 3K Tá faltando Vamos aqui na indústria Vamos aqui na indústria De roupa Né E daí eu tenho 10 aqui 5 aqui E 5 aqui Tá vendo Então vamos construir mais Um tanto aqui Pronto Construir aqui também Ok Mas eu faço muito assim galera Porque eu estou em outro patamar Eu tenho 72 no jogo Né No geral você não quer fazer Esse monte de coisa de uma vez No geral você quer suprir sua necessidade O problema é que nossa fábrica de roupa aqui Tô devendo lá 3K Né Ela produz 80 roupas Né Produz um pouco mais Na real Produz um pouco mais Quer ver Nas fábricas Vamos lá em Castela Ó Aqui dá pra ver Eu tenho Aqui Aqui fica ruim de fazer a conta Porque tem 15 Ok pronto Em Valência Eu tenho 10 Aqui eu tenho 10 Mas eu produzo 1.19K Tá vendo Então 10 fábricas Produz isso aqui Significa que uma fábrica Produz mais ou menos aí 120 unidades Tudo bem Então eu tenho que ter isso em mente Tá Então eu produzo 120 unidades por fábrica Só que eu tenho que suprir aqui 3.640 Certo Então eu preciso de mais quantas Mais ou menos Mais umas 30 Essa é a ideia Quanta dívida pode chegar Antes de falir Depende da nação No caso aqui Do Da Espanha Você vem aqui em ativos Tá vendo E daí você coloca aqui O mouse em empréstimo bruto Daí tá escrito ali Crédito Crédito máximo 25 milhões Tá vendo Esse é o crédito máximo Que eu posso ter É isso Ó Os industrialistas ficaram felizes A quantidade de grana Que a gente tá fazendo Automático Né galera Então dito isso Eu vou começar a custear o Brasil Passamos finalmente a lei Né Meu Deus do céu Meu Deus do céu Tá Tinha outra lei Que a gente queria passar Eu não me lembro qual era Milícia nacional Não era isso Não era isso Qual que era? Fora que milícia nacional Pra mim é ruim Ah Qual lei era galera? Não tinha uma lei Que a gente queria passar? Ou não tinha mais leis Que a gente queria passar? Talvez deixar de ser monarquia E começar a ser Uma república presidenciária? E aí Ítete